Se é pessoal, mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal Pardal Carros e Caminhões, estamos aqui no Ferro Velho Peça Longa e eu vou mostrar pra vocês aqui alguns veículos antigos que tem aqui, local aqui bem interessante dá uma olhada pra vocês verem como aqui tem bastante coisas legais aqui a gente vê um ônibus aqui, hoje eu tô com o Baltazar aqui comigo, ô Baltazar chega aqui aqui ó o Baltazar do Estrada Alucinante, Estrada Alucinante novo canal aí é isso aí Baltazar, lugar bonito aqui, aqui é top pra quem gosta de coisas antigas então rapaz ó, olha várias carcaças de carro aí né e é isso aí, o pessoal que... esse aqui já tá sem o motor, mas a maioria desses carros tá tudo com motor viu é né a maioria deles tá com motor, tudo pra vender peça aí o pessoal que tiver interessado aí em adquirir alguma peça aí, alguma coisa aí depois eu vou tá deixando aí o contato aqui do proprietário quero deixar aqui um agradecimento ao proprietário por ter deixado eu fazer o vídeo aí pra vocês o nome dele é o Jonathan e o Marcelo, dois irmãos ah tá, é Jonathan e Marcelo quero deixar um agradecimento a eles aí agora eu vou lá pra baixo pra nós ver aquela outra parte lá e mostrar pra vocês olha só, ali tem dois caminhões ó olha só esse esse Mercedes LP321 ó olha só que legal ó, aqui mais um ó esse é um Volks ali o ônibus ó, mais um ônibus aqui ó deixa eu mostrar esse ônibus pra vocês ó olha só os bancos ó novinho, novinho pessoal dá uma olhada pra vocês verem ó banco novinho bastante peças aí então meu amigo, minha amiga que não conhece aqui o canal já se inscreva aí deixa um comentário se possível compartilha o vídeo e você que tá assistindo e não conhece eu também tenho mais dois canais aí tem a TV Pardal que é o canal principal aí já gravo vídeos lá há mais de seis anos também tem o canal Pardal do Mato e agora estamos aqui com esse novo canal que é o canal Pardal Carros e Caminhões hein muito interessante pessoal aqui ó uma F75 olha ali um Mercedes-Benz ó tem muito carro pessoal muito mesmo ó dá uma olhada Kombi ó aqui é o paraíso aí de peças hein uma S10 aqui aqui uma Ipanema ó tem carro mais novo aqui ó Fox Monza olha um Fusquinha aqui ó no meio aqui Pampa Tipo Brasília ó um Uno esse aqui é o 1500 ó ó 1500 Vectra é muito carro pessoal muito carro mesmo hein esse virado aqui qual que é é uma Paraty ó é uma Paraty Olha só é lotado pessoal muito carro antigo aqui hein local aí bem interessante essa Brasília ó olha o painelzinho do do Uno ó e aí e aí rapaz lugar maravilhoso hein top né top demais cara muito carro hein mais uma então rapaz mais uma carcaça de Uno aqui ó e eu querendo comprar um Uno e eu querendo comprar um Uno cara e olha e um monte de Uno jogado aqui carcaça de Kombi tem bastante olha o Fusca ó e olha esse daqui esse daqui é um painel mais moderno rapaz esses Fusca é só pra peça mesmo Baltazar será não deve ter documentação né documento tem aham as vezes foi dado baixa no documento né ah sim um foi dado baixa outro não foi olha aquele escorte ali ah aqui ó olha o pessoal esse escorte ó o carro tá inteiro cara ah esse é carro inteiro 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 feijão Verona Belina ó ó tá com um motorzinho vamos ver ó mais escortinho mais escortinho aqui ó aí Rona ó aí o motorzinho ó aí ó esses motorzinhos são bons hein esses aqui eu vou falar pra você hein e esses motor pra você mexer nele não esse é um alicate aí ó um alicate um pedacinho de arame é um alicate um pedaço de arame já tá com a caixa errada acabou fácil de mexer tem espaço né aí ó abelina só aqui tem ó tem um dois dois cadê o outro escorte é tem bastantes escorte aqui esse aqui esse aqui é o alemão né escorte alemão aham esse aqui esse aqui é o que é um esse aqui é um um escorte é um escorte também né você tá com um escorte alemão né ah é ó aí pessoal mais um escorte aqui ó esse aqui é um vectra ó o vectra aqui ó vectra aqui tem um prêmio ali atrás esse vectra todo em couro todo em couro olha bonito cara mas rodou bastante hein rapaz do céu pra ficar nessa situação e ó e aqui um prêmio primeira viagem minha pro Mato Grosso foi num carrinho desse num e sim 80 e alguma coisinha 85 um prêmio um prêmio primeira viagem pro Mato Grosso ó pessoal o prêmio ó eu acho legal esses painel desse do prêmio do Uno que tem aquelas que tem aquelas alavanquinhas ali ó ah sim aquelas alavanquinhas ali pra pra ligar legal e aqui parabrisa parabrisa tem parabrisa tem de monte ó o cadete aqui ó sabe que foi gaúcho que ponhou por causa do gaúcho que ponhou o nome de cadete é essa eu sei você sabe eu sei o cara comprou o carro não tinha nome ainda não tinha nome aí foi foi numa festa parece aí encostou lá aí depois foi sair aí não viu o carro aí falou pro outro cadete mas cadete então aí ficou cadete o nome do carro Fiat também só que o Fiat eu não posso contar não foi gaúcho também é do Fiat depois você me conta porque o Fiat eu não sei viu depois você me conta é do Fiat eu não sei não é isso aí pessoal aqui não vai preso já é ali tem uma belina olha lá pessoal uma belininha ali ó eu vou chegar ali perto pra mostrar tem um monte de motor ali tem motor só o motor também é vou chegar ali naquela belininha ali deixa eu mostrar a belininha ali pra vocês pessoal é é é bom que tem zoom o zoom dela é muito bom viu eu vi aí você puxou por exemplo o ônibus lá na frente lá ó você puxa ó parece que tá lá não precisa nem ir lá ó aí ó é bom vai pegar a placa Baltazar essa é top mesmo a placa pode tá ela valeu o que a bichinha dessa aí ah uns 1500 conto mais ou menos essa aqui foi uma doação do meu amigo Hugo lá Hugo meu amigo Hugo lá da Espanha mandou pra mim olha aí ó olha o motorzinho da hora aqui também ó ah esse aqui já é um motorzinho atravessado ah esse daqui é o Palio esse aqui é o motor Fiasa ó é o atravessado motorzinho é top esses motorzinhos aí motor Fiasa é injeção quatro bicos motor de Fusca motor de Fusca aqui ó o painelzinho desse aqui ó o painelzinho do Fusca pessoal ó legal né bem interessante aqui ó esse daqui eu não tinha visto um Elba ó Elba olha ação interna é esse aqui já foi ah é já tirou já tirou a interna ó o motor é o motor motor da Fiat são todos eles são atravessados né um motor bom danado vai que nem eu tava falando eu passava na cabeceira ali da pista eu não sabia que aqui dentro era desse jeito então o nome da cidade aqui é São João do Caioá São João do Caioá o ferro velho fica na saída pra Santo Antônio é o ferro velho fica na saída pra Santo Antônio aqui a uma belina ó uma belina belina 1 aí ó bem antiga vamos ver aqui olha só dá uma olhada aqui na parte interna e ali uma uma rural amarela não F75 amarela e ali uma ali uma rural né ó ali uma rural e deixa eu deixa eu ir pra cá é ah é aqui em cima uma cabine de uma F75 e oi ah ah tá é vamos ver aqui pessoal tem bastante veículos antigos ó essa C10 ó que maravilha hein realmente bem interessante deixa eu sair pra cá aqui mais um Uno é é eu saí pra cá por causa do som é é é então pessoal ó mais um vídeo pra vocês aqui no ferro velho e espero que tenham gostado aí desse vídeo aí de veículos antigos então se chegou até aqui deixe seu comentário é compartilhe o vídeo aí se possível e se inscreva você que não é inscrito aqui no seu canal Pardal Carros e Caminhões um abraço aí a todos os nossos amigos vou finalizando aqui e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo tchau pessoal tchau